A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando o sistema de airbag de um carro não funcionar na hora do acidente, cabe a montadora provar que não houve o defeito. Vamos lá para o STJ conversar ao vivo com o repórter Caio Baltazar, que tem mais detalhes deste assunto. Caio, boa tarde. Oi Fred, boa tarde para você. O acidente aconteceu em 2004 em Porto Alegre. A motorista bateu de frente com outro veículo, mas mesmo usando o cinto de segurança adequadamente, ela sofreu várias lesões e teve que passar por uma cirurgia reparadora. O carro tinha airbag na época, mas o sistema não funcionou no momento do acidente. A motorista então entrou na justiça contra a empresa fabricante do veículo. Os detalhes deste caso você acompanha agora. A consumidora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça depois de ter o pedido de indenização negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para a Justiça do Estado, ela não conseguiu provar que houve falha no acionamento do airbag. A decisão levou em conta o resultado da perícia feita depois do conserto do carro, em que foi constatado que o sistema eletrônico do veículo interpretou que as condições do acidente não foram suficientes para acionar o equipamento. No STJ, o relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cabe à montadora provar que o airbag não apresentou defeito. Para Salomão, a perícia não foi conclusiva e deve ser interpretada em favor da consumidora. Além da indenização pelos prejuízos materiais sofridos, ela vai receber 20 mil reais por danos morais.